Doutora, ele previne, inclusive, anemia e diminui o risco de diabetes. Por quê? O cacau, como eu te expliquei, ele tem essa atividade anti-inflamatória, antioxidante, e só isso a gente já diminui o risco de doença cardiovascular, tanto infarto, coração, mas ele tem grande quantidade de ferro também, Joyce. Então, a grande parte das anemias é por deficiência de ferro, a gente chama de anemia ferro-priva. Como ele tem grande quantidade de ferro e outros minerais envolvidos, como manganês, selênio, então a gente previne anemia e outros tipos de doenças também relacionadas à desnutrição. Agora, quem tem diabetes pode consumir o cacau? O cacau, sim. O cacau é que a gente confunde, as pessoas confundem o cacau com os chocolates em geral, né? Mas o cacau, ele é benéfico para o diabetes, sim. Inclusive, tem estudos recentes provando que, indicando, na verdade, que o cacau, ele diminui a absorção do açúcar, que a gente chama de carboidrato no intestino. Se ele diminuir essa absorção de açúcar no intestino, ele vai melhorar o tratamento do diabetes, né? E, além disso, ele melhora a gente chama de resistência periférica à insulina, que nada mais é a função da insulina. Então, os estudos mostram que ele melhora a qualidade da insulina. Então, se ele diminui a absorção de açúcar e melhora a qualidade da insulina, é um aliado aí ao diabetes, nesse caso, o cacau mesmo, né? Não os chocolates que a gente conhece aí com alto teor de açúcar. Mas, com certeza, Joyce. Mas, com certeza, o cacau mesmo, né?